Cunha Poranga Cunha Poranga Numa noite encantada exalto e fume no ar Guerreira que seduz com o brilho do olhar Traz na dança ancestral os traços da dança tribal Pela incitilante com a noite que reu luz Profundo olhar com a mais pura sedução Cunha Poranga Coa com o caixa firma da praguerra Mostra a tua força e tremula nesse chão E pirotiza com o seu dançar Todas as tribos que te exaltar Ao seu dos tambores e maracás Cunha Poranga Vem dançar Dança Índia Cunha Morena Guerreira com luz e do seu clã Dança guerreira tribal Obra